Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, o de notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallaro, parece? Com a Santíssima Trindade, essa senhora junto, o apoio de vocês, sem vocês, estando conosco, realmente não dá. Eu conto com a sua participação, vamos juntos, vamos lá, porque a batalha é grande. Bom, a última informação de momento aqui da agenda, a página anterior, 5 imagens compartilhadas. Uma mensagem de texto abaixo da primeira, aniversário, coloquei entre aspas, porque a pessoa falando, né, do Carlos por uma outra fonte segura, as 20h48, meu comentário, a prestação de contas é exclusivo. Pois é, parabéns Carlos, é isso aí, muita saúde e felicidade para você. Pessoal, uma excelente segunda-feira, maravilhoso começo de semana, vamos juntos, estou aqui aberto às sugestões, quero agradecer aos comentários que têm recebido, quero agradecer a todos os inscritos que têm chegado, nesse e outros dos nossos canais, um eterno agradecimento. Estamos abertos às sugestões, fique na bota, põe a Vita Linda, uou!